A CIDADE NO BRASIL Cara, esse negócio da pintura foi muito interessante, essa chegada desse lance, viu? Com muitos sentimentos aqui. Isso aqui pra mim é novidade, cara, te ver como... Então, pra mim também. É, eu te conheci como baterista, pisquei e tu tava compondo. Isso aqui eu não sei nem qual foi a chave que virou. Tava falando até com a minha mãe... Ah, não, eu fui começar a pintar pra não enlouquecer, mas acho que agora eu pirei de vez. Qual que é o problema? O que que eu sou, né? Eu sou um artista, né? Eu sou um... Eu quero fazer, eu acho que se tu tá a fim de fazer, se quiser pintar, se quiser dançar, né? Necessidade de fazer arte. Assim eu vou transformando em umas figuras que vão se tornando meus aliados. Meus amigos que eu não posso abraçar na rua. Aí eu converso com eles, eles choram comigo. Essa música, ela é uma... Eu fiz ela quando tu tava na barriga, quando meu filho estava na barriga da mãe dele. Um momento de espera, tem muita espera e... Transformações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Só faltava um samba. Só pra eu te esperar melhor. Pois o tempo é o nosso amigo rei E o coração vai bater Pra poder saber o que é que vem Por aí o amor Esse cidadão aqui é um processo, esse cidadão aqui Mas quando a gente começa a olhar, a gente vai vendo coisas, né? Principalmente amanhã Amanhã vai ser o dia que tu vai olhar e tu vai, opa Porque a tinta, ela tem vida também, né? A tinta está escorrendo aqui, isso aqui é incrível, né? Isso estava aqui em cima, olha só esse pingo que está acontecendo aqui Então isso que eu fiz não é isso que está aqui agora Isso aqui vai se transformar sozinho Essa tinta vai secar e ela vai se transformar em uma outra coisa Isso aqui pode ter sido um sonho Inverno de... Inverno de 2019 Eu tocava num bar no Rio Tavares Eu tocava uns domingos fixos ali E o meu amigo Guinha Ramírez tinha um fixo ali também do lado Porque eu tocava Então eu acabava de tocar e sempre saia correndo lá Pra ver onde é que ele estava tocando Pra gente poder conversar depois, né? Poder curtir o último bloco do som lá, né? Aí eu chego lá, ele está com aquela roupa de frio Com violão nas costas e ele olha pra mim Ô, Magrão, estás aí? Nós vamos fazer uma música hoje E nós fomos pra lá, pra casa dele E ele veio com um papel assim Wilson Olha o som Coisas que a gente gosta Escreve aí A música é essa aqui, ó Ele já mostrou a música, né? Nós tínhamos a presença de um grande amigo nosso no dia André Maia, baixista Aí eu escrevi Foi uma noite daquela, tipo Foi uma madrugada inteira, né? Eu estava escrevendo e cantando e corrigindo E o Guinha ali junto também corrigindo Foi um momento, assim, daqueles marcantes na vida mesmo Coisas que a gente gosta Coisas que a gente quer Nesse sentido a curtir Mas já sabe o que lindar Coisas que a gente gosta Coisas que a gente quer Coisas que a gente quer Nesse sentido lá De lá já sabe o bem atrás Coisas que a gente gosta Coisas que a gente quer Nesse sentido lá De lá já sabe o bem atrás O pensamento se esconde Minha vida vem na beira Sofre o caminho da estrada Sofre o caminho da estrada Sem ver Sabe falar a palavra Do jeito quando se grita A altura do som que escuta essa voz É isso que não sabe o bem atrás Eu acho que a gente gosta E o Belgia do chamado E achar pra lembrar a fonte da uninha Ao lado, mais forte, adiante, vai longe Amém O sangue Amém 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 Coisas que a gente gosta Amém 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 e tu cair em prantos é totalmente necessário, o teu sentimento, enfim, a arte precisa disso, a gente precisa disso, por isso que a arte é tão bom, é isso que nos alimenta, é isso que nos faz ser gente, se não fosse isso, oh Minas Gerais! Deságua no filamento, pra cair no chão ardeu, o tempo do pensamento, o sol que domina a flor, gentileza que te agalenta, no caminho do não abraço, alimenta a vacina de sal, pra depois acabar com essa dor, um presente, um gosto, um vazio, desse destemperado rancor, te convido pra encher meu peito, de mais vida e tempestade, no suor dessa plenitude, no ardeu mais superficial, na magnitude atenta, do inevitável amor, qual é o destino do, sabe o que é, pra te fazer enxergar, qual é o destino do, sabe o que é, pra te fazer enxergar, para te fazer enxergar, de mais verdade, as minhas gânias energias. Os monstros eles podem ser, eles podem ser... eles podem ser o lugar pode se tornar os nossos aliados, né? Teve uma história, uma vez entrou um grupo de teatro na minha sala, eu devia estar na segunda ou terceira série. E chegou um cidadão com um violão e um grupo de teatro. Porra, quando eles entraram naquela sala, foi assim uma loucura, cara. Eu fiz, meu Deus, eu não tinha visto uma peça de teatro ainda, eu era muito pequeno. E aquilo foi tão mágico, cara, foi uma coisa tão absurda, assim. E de repente entrou a diretora e chegou e falou assim, aqui não é lugar de teatro, aqui é lugar de estudar. Porra, aquilo foi tão marcante pra mim, cara. Aquilo foi assim, esses absurdos, né? E eu nunca esqueci deles. Eles não sabem disso, né? Mas foi arte. Mas foi arte, aquilo foi arte. Então, esses aqui são, assim, os monstros que se tornam, a partir de agora, uns personagens da minha vida. De volta e meia, eu vou estar olhando pra eles. Eles olham pra mim, eu olho pra eles. Um presente, um gosto, um vazio Desse destemperado rancor Te convido pra encher meu peito De mais vida e tempestade No suor dessa plenitude No arder mais superficial Na magnitude atenta Do inevitável meu amor Isso aqui é um pensamento Pra cá e um chão ardendo No tempo do pensamento Desse destino Também Do myös Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da! . Puga-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba va-ba-ba-da! Puga-bra-ba-ba-ba-ba-ba-da! Qual é o destino do sábio que é Pra te fazer enxergar Pra te fazer enxergar Qual é o destino do sábio que é Pra te fazer enxergar Deságua no filamento Pra cair no chão ardendo No tempo do pensamento O sol que domina a flor Gentileza que te acalenta O caminho do não abraço Alimenta a tua sina de sal Pra depois acabar com essa dor Isso aqui é a música, isso aqui é a música É o querer tocar, é o querer sair pra tocar É o querer pegar a estrada O que a gente fala pra não querer enlouquecer Mas a gente vai enlouquecer pra sempre Enlouquecer é interessantíssimo Até quando? Merecido né amigo Saúde Saúde pro mundo Merecido pro mundo Merecido pro mundo A gente vai lá Obrigado.